Bora. A live da lenda aí, galera. A lenda. Todos somos lenda agora, hein, Joe? Ou seremos, né? Faltam alguns minutos ainda. Pra mim me tornar lenda e você já é. Mas como eu tava te falando, eu acho que eles têm uns botãozinhos de limitar lá, às vezes, tá ligado? Não, esse cara aqui eu não quero que ele faça a live hoje, não. Ela tá jogando muito aí. Ela tá jogando muito aí. Limita o upload desse cara aí. Tá gastando muita taxa de upload, nossa. É impossível, cara. Apertou um botãozinho lá, cinco segundos depois o bagulho tava zerado. Eu tô quase começando a riscar a fazer 1080. Eu acho que vai rolar 1080 agora. Meu bonequinho tá bonito, hein. Você tá doido. Aquele anel lá ganha um monte mesmo. É ganhar nas metas lá, né? Eu não passei o batalho, hein. Na hora que você spawnar, aqui você me avisa, hein. Tá. É, o Series X aqui, essa primeira tela inicial, demora bastante ainda, né? Ele é rápido lá na hora de fazer o respawn, mas... Aqui tá demorando, velho. E o meu sempre dá uma tela preta no início, não sei porquê, velho. Do jogo, nesse jogo aqui. Especificamente, esse jogo. O Diego, o que que são essas cartinhas que vem logo de cara? Eu spawnei aqui. Acho que é do... do... do evento que tá tendo aí. Que evento que é? Também não sei. O seguinte, cara... Desafios... Desafios turísticos. Que desafio turístico é esse? Também não sei. Cheguei. Ó, pra desbloquear cosméticos especiais e ganha recompensas maiores pra todos os tesouros. Achem em Coral. Coral. Beleza. A live da lenda. Cheguei. Conversa aqui com... Com o acumulador aqui. Aí, primeira opção. Olhar ofertas do acumulador de ouro. Tá vendo que lá em cima, lá no... A primeira opçãozinha lá, você comprou todos os títulos até o nível 50? Acumulador de ouro. Não, dá pra mim comprar mais ainda. Posso comprar todos até o nível 50 aí, cara. Acumulador de ouro, eu já comprei tudo, já. Já? Beleza. Do mercante aqui. O mercante, eu acho que eu já tinha feito. Eu ganhei até uma conquista. Só vou conferir, mas eu acho que eu até ganhei uma conquista jogando com o... O... Cala. Nível... É, eu já tô no nível 60 aqui. Comprei tudo. Beleza. Agora o Santão só tá faltando a da Madame Satan aqui, cara. Só pra comprar os títulos aí, tem o nível 50 aí, cara. Pô, eu não precisa descer no subsolo? Calma, calma. Ah, então não é só isso. Ah, te peguei. É a promoção, né? É a promoção. Vai demorar aqui, hein? Porque não acaba nunca mais. Comprou a promoção aí. Pô, tipo, é nível 50, mas não fechou pro 51. Não tem problema, né? Não. Até que ele precise de ganhar. Ganhei até... Ganhei conquista. Ei, deixa eu ver o do ouro. Por que o do ouro não deu conquista? Porque eu não tinha feito... O do ouro de ouro lustroso foi a última. É isso mesmo, Gil? É o lustroso aqui, o último? É o meu é lustroso. Ah, então tá. Comprou todas as promoções aí, hein? Aham. Que conquista que ganhou aí, velho? A das almas ali de chegar... Fazer a parada do nível 50. Mas não virou lenda, não? Deixa eu ver... Será que foi essa? Eu achei que tinha que descer lá na parte de baixo. Deixa eu ver se foi ela. O que é isso? Igual eu ganhei da mercante. Foi a mesma coisa. Mestre da mercante. Cadê você? Eu tô aqui, velho. Na minha época era só isso aí, minha vida. Não tem que descer ali na parte de baixo do bar? Mas então, pra você descer lá, você tem que tocar a música das lendas aí. Como é que você vai tocar se você não é lenda? Tem certeza? Qual que é a música? Qual que é a música? Qual que é a música? É, o cara vai ensinar pra você aí, velho. Olha onde que ensina. Você tá nível 50, né? Você tem de reputação lá com os ouro, mercante e das almas, né? Sim. Do ouro 75. Mercante 65 e das almas 50. E você comprou todas as... Comprei. Ganhei as três conquistas. Aham. Acho que o do ouro já tinha. É... É isso aí, então, velho. É isso aí, cara. Então, mas daí é a música. Cadê a música? Como que é o nome da música? Não tem. Não tem como você escolher ela. Você só chega lá na porta da taverna e toca, né? Ah, tá. Eu vou lá, então. Vou tocar a música que a gente gosta. Não, ela toca sozinho. Só chega aqui, Stav. Chega aqui e toca pra ver. Pera aí. Não toca, não. Não, velho. Aqui, ó. Aqui? Aqui, aqui. Onde eu tô aqui? Mas pega a... Viela de roda aí. Viela de mão. Cê bagulho aí. Ah... Sanfona? É, não. O outro negócio lá de rodar. Ah, tá. É, não. É, não. Não, pata aí. Ixi, cara. Como é que é que virava a lenda? Não era assim, não? Pera aí. Deixa eu tocar aqui. O cara esqueceu, velho. É, aqui. Chega, velho. Aí, você tá tocando aí, ó. Fala na mão. Você não tá tocando, sou eu? É, você que tá tocando Acho que não vai abrir não, velho Vai, bugou igual o... Não bugou não Você comprou as promoções lá mesmo, né? Comprei Ganhei até as conquistas, pô Ah, velho Vou tentar de novo Não, acho que eu toquei porque eu toquei junto com você Bem no pezinho da escada aqui, tá vendo? Depois do banco Eu acho que tocou a música porque eu tava junto com você, tá ligado? É, pato Cara, o que eu lembro é só isso aí, velho Ó, não tá abrindo não, velho Deixa eu ver... Você sabe o nome da conquista? Sei Eu tô perto de conquistar a pérola da escuridão Não tem nada de lenda aqui Torne-se a lenda dos piratas 50G Torne-se a lenda dos piratas Será que eu tinha que conversar com algum NPC, velho? Conversa com a Larina aí Os caras põem nisso Pera aí Ladrão-mestre Eu tô tentando achar essa... Nossa Torne-se a lenda dos piratas Não conquistei ainda não Aí ela... Ela não tá liberada ainda não Vai lá Surpreta-me Eu acho que tinha que conversar com algum NPC, velho Ai, cara Pera aí Pera aí Já volta aí O cara vai colar Ah, eu já sei qual que é o NPC que conversa, eu acho Ele sempre fala de lenda É aquela mulher aqui, ó Ah, eu já sei qual que é a lenda Looking to see the world? Ah, yeah? Hmm Ah, yeah? Uh Hmm Yeah? I could use some Near Grog O que serviço você procurou? Go. O seu destino não está aqui. Olá, viajante. Oh... É hora de nos separar. Quer encontrar o ouro? Cara, é só isso aí mesmo, velho. Será que bugou? Deve ter bugado. Cheguei no rolê aqui. Cadê? O Gil, esses itens tem que comprar também? Não, isso aí é só se quiser. Não, item não. Só se quiser, né? Ó o meu relógio, ó. Ué, você não está aqui dentro, não? Ah, é aí. Esse cara eu não conversei ainda. Boa dia aí. Vê se você tem o título de lenda pirata aí, cara. O temido lendário. Vê se você tem o título de lenda pirata aí, cara. Hum, isso aí eu não tenho, não. Tudo, barba, cabelo, títulos, cadê títulos? Tatuagens... Onde ficam os títulos? Do lado da perna de pau. Do lado da perna de pau. Ela fica onde, mais ou menos, do pirata? Mestre... Mestre... Mercador mestre... Vai ter... Primeiro vai estar o do ouro, depois vai estar o do mercador, depois das almas. Acabou o das almas, já vai estar ali um... Ah... O símbolo da Atene. Uma cavelinha. Ah... Mercante... Maldições... Da sereia... Cumulador de ouro... Cumulador de ouro brilhante... Mercador e empreendedor... Oxi... Uma caveira... Acho que é mais fácil eu procurar pela caveira. Tem muita coisa. Aqui, achei caveiras. Lenda da Era Dourada... Naufrage... Naufrage da Era Dourada... Tripulante da Era Dourada... Eu tenho que comprar esse da lenda aqui? Da Era Dourada? Não... Eu já tenho... Da lenda da... Da Era Dourada... Eu tenho ela... Eu tenho Tripulante... Será que eu... Caçador... Caçador de almas nebulosas... Mas... Tinha que conversar com alguém? Acho que não, véi... Então... Eu lembro que tinha que descer, né? Pra ter um ritual... Mas eu não consigo descer... Aí... Disse que tocava uma musiquinha, né? Não vou tocar lá pra ver... Então... Mas acho que não é não, véi... Então, mas... Vamos supor que se não tivesse você... Eu tinha que descer, né, véi? Então... Ah... Tinha que tá pra mim, né? A parada... Vão os cara afundando o nosso navio... Que escana... Ué... Eu escutei um monte de explosão... Não... Eu to... Toquei a música... Baixa um bagulho aqui, ó... Eu até aí pra ver... Ah, era isso... Tem que nadar, né? Essas paradas todas, né? Tem que nadar, né? Tem que nadar, né? Essas paradas todas, né? Ih cara, não vai dar não, hein? Porque... Não sei, pô... Aí mudaram, né? Tem que ser 75 e tudo... Então... É porque o que acontece é o seguinte, aquele mercante já tava pedindo 65, tá ligado? Tava 50, já tá pedindo 65 pra mim, pra mim poder comprar. Então, eu lembro que aqui tem um local que o cara fala, quando você tiver 50 em tudo, você volte aqui, não é isso que o cara fala? Que cara que é esse? Você sabe onde... Então, tem um cara aqui que fala isso, não sei quem é. Acho que é esse cara aqui mesmo. Jornadas. Será que é o... Segura, né? Então, um dia eu vim aqui com o Legolas, ele falou, ó, daí tem esse cara aqui, que ele pergunta, quando você tiver com 50 em todos os livres, você volta aqui, pra falar comigo. Isso aí eu lembro, era aqui dentro da taberna. Essa aqui, subterrânea. Oh, eu não vejo você lá. Ah, eu acho que vou me sentar. É alguém aqui dentro, vamos conversar com todo mundo. Tem mais alguém? Ah, tem mais lá no fundo. Olhar do estoque lendário. Eu lembro que antes, pra vir aqui, tinha que nadar também, agora nem nadou, já veio direto. Qual o gasto, pra ir trabalhar? Achei uma segunda área aqui, de um jogo. Será que é aquele cara lá em cima? Só que como é que chega nele? Não, aí é do bagulho do PVP, viu? PVP? Eu só lembro quando você chega no nível 100, lá no PVP. Então, agora eu tô na água e não sei subir. Claro. É que eu tô no escado, né? Mano, o que eu lembro é só você chegar no 50 no bagulho e comprar a promoção mesmo, véi. Então, agora a gente descendo aqui, veio uma memória pra mim, e um cara falando assim, quando você tiver 50 em todos, em 3, né, em todos não, em 3, é, em 3 tipos de experiência pirata, você volta aqui pra mim e te dar o título de lenda. Lembro disso. E era aqui embaixo, e o Lego falou, aí quando você fizer 50, você desce aqui, mas que nem você falou, pra descer precisa da música da lenda. Não pode ser, será que não é a figura misteriosa aqui em cima, não? Onde que é? É, pode ser, onde que é? É, eu só vou voltar. Tô, eu tô aqui na taberna, daí. Taberna, não. Não aí embaixo, aqui no jogo normal mesmo. Ah, tem que voltar então? É, essa misteriosa eu não conversei ainda não. Nem não pode ser. Que nem essa parte aqui que tá cortando, a gente nadava, tá ligado? Era tipo um labirinto, pra chegar até lá. Agora é direto, eles tiraram o labirinto. Você tinha que nadar, tá ligado, Gil? Por debaixo da água. Não, nunca foi não, cara. Ah, eu tô confundindo. Ah, e a figura aqui, ó. É dentro da... É aqui dentro, não. É aqui dentro, aqui, pô. Ah, é ela mesmo, véi. É esse aqui mesmo. Que falou pra mim chegar no nível 50. Ah. Aceite a Canção das Lendas. Ah, moleque. Ó. É aqui mesmo, Gil. Ele vai me dar a música agora. Aê, viado, pô. Quero aqui, véi. Ó, tem até traje, ó. Canção da Lenda e o traje. E título também. Tem que colocar todos? Não, você ganhou, viu? Só ganhou, né? Tá. Agora toca a música. Você virou lenda já? Não. Mas já ganhei essa parada. Toca aí pertinho do pé da esquerda aí, pra ver. Aê, viado. Acho que ele vai ganhar agora, né? O cara tá virando lenda, é mesmo? É, agora. Vai ganhar agora. É lenda, pô. Ó a música. Quer ver? Vou colocar tudo aqui. Agora, olha que você conversa com o golinho. Tá lindo, né? Aquele gordão, né? É. Aquele gordão, né? Nossa, o cara tá lá dentro dos bagulhos e a gente passou por ele. Ainda bem que você lembrou. E eu lembrei, né? Que alguém falava pra chegar no nível 50. Agora é o gordão. Pô, mas esse SSD aí, tá... Tá difícil, hein? Tá meio... Tá meio zoado, né, véi? Tá demorando e é só no CFX, véi. O que será? Tá meio zoado, né, o SSD? Tá meio zoado, né? Você já virou arena, já, véi. Só não pipocou? É, fiquei com essa dúvida agora, então. Ou eu tenho que vestir as paradas que eu ganhei? Tive que vestir aqui, ó. Eu acho que não. Ah, agora você tem o título aí de... De lenda. De lenda pilatation. Vou por ela, ó. Aqui dentro? Aqui no fundo. Dá aqui, ó. Mas o de título é o outro. Ornamental? Ornamental? É. Deve ser o último, né? Que eu conquistei. Não, não é o último, não. Como é que é esse título? É uma caveira, você falou? É, igual a da Atena. Ah, achei. Caçador das Almas... Não, esse é o Caçador das Almas... Nebuloso. É o símbolo da Atena. Não lembro mais qual que é esse título. É a caveirinha lá do seu tioz. Lenda pirata. Pronto. Coloquei ele. Aí é roupa, né? Também. Você não mudou o título ainda não, hein? Mudei. Lenda pirata, pô. Tá selecionado. É roupa? Próximo? Eu tinha ganho, ó. Não lembro mais. Gesto. Roupa é outro baú, né? Aqui, trajes. Camulador de ouro, ceifador, uniforme da fortuna. Ué, cadê da lenda pirata? Não veio, não. O que é que ele tinha me dado, velho? Nem lembro. Quero ver se eu tô com o título aí. Tá. Torcer lenda pirata. Eu quero... O que é que eu tinha ganho também? Só não ganhei a conquista. Deixa eu ver se eu ganhei a conquista e se tá bugado. Não ganhei a conquista ainda, Joe. Será que ela vai entrar só na próxima vez que eu for jogar? Não é, pode ser que sim. É lenda mesmo, caralho. Depois eu vou ver a live pra ver o que mais que eu ganhei. Eu nem lembro mais. Eu tava tomando cerveja aqui, velho. Que é... Ganhei o título. E uma roupa, mas eu fui procurar roupa. Não tem. Era com o gordão que tinha que falar, né? Vamos ver se com o título ele... Ah, não sei se era com ele que ele tinha que falar. Ah, na verdade eu tinha que ganhar a conquista na hora que eu abri lá, né? A porta. Aí, Guardião da Fortuna de Atena, né? Que aqui é Atena, né? Não tem nada a ver com lenda, né? Hein? Essa facção aí só libera depois que você vira lenda. Só que eu não liberei a parada de 10 aqui ainda, Guardião da Fortuna. Tá bloqueado. Você deve estar nível 1. Então, será que é isso? Deixa eu ver qual que é a minha reputação. Qual que é essa? Você fez quanto? Essa aqui. 8. Então, então não é isso não. Tô com 4. Então não é isso não. É, então acabou, né, Gil? De dormir. Não dá pra fazer mais nada. Depois a gente... Se eu não for no churrasco amanhã, se eu estiver aí, ou a gente entra amanhã de novo pra ver o que dá pra fazer. Beleza, amém. Vou voltar pra superfície. Vamos ver se sair e não vai dar a lenda. Às vezes a questão era visitar e sair do local. Ah, conversa com o cara lá de novo. Isso. Isso que eu ia fazer. Meu, o seu tá instantâneo? O meu tá carregando, velho. Meu, já chutou aqui já, velho. Nossa, velho. Então, tem alguma coisa errada. Como é da filha? Caralho. Você tem negócio comigo? E é só o C.O.X que faz isso. Você é um fantasma sobre essa cantiga. É, cara. É isso aí mesmo, pato. Só falta pipocar agora, né? Vou lá matar aquele boas lá, velho. Você tá faltando agora pipocar. Pra nada. Que boas que você fala. Do tornado vermelho. Do you have business with me? É. Vai lá, surpreta-me. Adventure calls. É, talvez amanhã se eu entrar no jogo vai pipocar. Falta quanto pra você fazer aquele teu objetivo? Teu objetivo? De 60 não sei quanto lá pra... Das almas. Pra pegar teu prêmio. Não sei o que você tá valendo. Ué, você tinha um objetivo. Você tava jogando pra conquistar alguma coisa. Um nível das almas 65, não era? 75. Não. Já tô 60 e pouco já. Não, não dá nada não. Então, mas... Tô querendo agora é a maldição do... Você não tem ainda? Não, nem o C tem que você tá falando. Tô no 70 já, velho. Eu tenho 75 acumulador de... Mas 70 no que, você diz? Não dá, vai lá. Ah, tá. Volta, pau, pau. E você tá 60 e pouco. 70. E tem que ficar quantos? O máximo é 75. Aí ganha outra conquista. Hum, entendi. Entendi, entendi. Já, já a gente faz, então. É, eu ganhei o título de lenda. Só falta a conquistinha, mano. Deve ter zoado. É quando você sair e entrar, depois você ganha. Vai pipocar, é. É 100G, né? 50. Bastante. Eu já fiz a primeira parte desse aqui com o Flash. É bem legal, Gil. Eu fiz também. Agora já tá em a segunda, você viu que o primeiro é a segunda? Hum, hum. A gente tem que fazer, cara. Fazer junto com o Flash, então. Já que você fez a primeira. Flash, do meio. A gente faz... É, a gente faz a segunda com ele, quando ele tiver. Não faz a segunda, não, seu viado. Vou fazer. Segura. Segura. É, eu vou deitar agora, velho. Seis e meio. O cara é lenda, meu. É lenda no Sea of Chiefs. Master no KI. E mestre no... E mestre no... No Gears. E pintador nas todas as águas. E depois de... E trocentas horas no break... Black Point, que a gente fala, né? Black Point. No Break Point. No Black Point. Jogo zerado também, velho. Sem HUD, hein, Dilson. Sem HUD, na dificuldade acima do normal. Sem HUD. Zeramos o bagulho jogando com várias pessoas junto. Quando não era o gasto, era o... O brisado e, às vezes, o... O Diego, né? É, boy. Tira o print. E meus amigos... Não jogam nada. Tudo que é amigo meu, ele pega lá pra zoar. Tentou te zoar várias vezes, né, velho. Você tem quase 100.000 G. Não é cracudo. Você tem quase 100.000 G, não é cracudo. O Diego já tem 100.000 G, não é cracudo. E o cara ainda fala que vocês não jogam. Ai, meu Deus. Os caras são muito fracos, velho. Uma coisa é você montar 100.000 G com joguinho, né? Você monta ali, 5 minutinhos, você faz 1.000 G. Agora eu quero ver fazer 1.000 G com... Elder Ring, com... Sekiro. Mas nem eu tenho 1.000 G no Elder Ring. Jogo ruim pra caramba. Não, não é que eles são 1.000 G, é que você tá chegando a 100.000 G, né? Ah, tá. Mas você tá chegando a 100.000 G, mas não com esse joguinho fácil, tá ligado? Tá chegando com um jogo que demora pra... Pra fazer G, pô. Só tem 50 horas só, Elder Ring. O Breakpoint mesmo, aquele dia lá, a gente jogou... Eu tenho mais tempo de Breakpoint do que o Daniel Ring. O Breakpoint lá, a gente jogou, deu umas 5 horas. Acho que a gente fez uma conquista, né? A gente fez uma conquista em 5 horas. Cara, eu tenho 300 horas de Gears 5, velho. Cê tá doido. Eu passei das 500, Gil. É nada. De vez em quando no Gears pra gente ver. É, passei, velho. Passei das 500 horas já. Com menos tempo que eu. Ah não, tá assim. Tá com 22 dias. Eu acho que eu tô com umas 500 e poucas horas lá, velho. 540 por aí, eu acho. Oh, cara, mano. Que 22 dias de Gears. Ah, Gears não dá não. Tem que jogar, né, velho. Jogos que eu nunca vou tirar do... E adivinha quem que é? Do SSD. Quem que tá em primeiro aqui? E adivinha quem que tá em primeiro? Do meus amigos? O quê? De Gears? A Giza. 534 dias. É só... Eu sou 534 horas. Ela é dia. Caralho, velho. O jogo lançou 2019, Gil. Pô, a gente... De 2019 até agora, não completou 4 anos, velho. E só nesses 539 dá quase 2, velho. Anos. Que loucura, cara. Um Monster tem 68 dias, velho. É bastante também, hein. Mais de mil horas, né? E adivinha qual que é o amigo meu que mais joga do SEA of Thieves? Legolas. Que Legolas, velho. O Legolas é pouco. 40 dias. Não, vou falar pra você a quantidade de dias, você chuta quem que é. Fala. 291 dias. É o bruxa. 291 dias. Não, que bruxa. Cara, eu sei que é um amigo seu, mas não tô conseguindo lembrar do nome do cara, velho. Não, você tem adicionado aí, você tem adicionado aí, cara. É amigo seu também, cara. Deixa eu achar, então, daí fica mais fácil, deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. E aí E aí O perfil. É, vamos nessa. Deixa eu encerrar a live. É, deu pra jogar um pouco. É, dormi. Deu do amor. Foi bom, foi bom. Quando a gente joga assim, vale a pena. É que nem o Gás falou, daí o tempo valeu a pena. Transmissão ao vivo. Tem que interromper também.